Abro os olhos para ver você Segundo os carros de chegar Segundo os carros de chegar Segundo os carros de chegar É só o do outro Abre os olhos para ver você Abre os olhos para ver você Dois segundos para você chegar Hoje o rio está domingo bem O sul, o sul, o sul, o sul Seu rio gosta de rodar É truque! É truque! De rio, 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 de rio Seleção de domingo a domingo Quando tem o primeiro que vem Sabido de domingo É só o do outro É só o do outro É só o do outro É só o amor, é só o amor Aleluia, aleluia, aleluia É só o amor, é só o amor É só o amor, é só o amor Abro os olhos para ver você O que você quer fazer?